Quando você paga seus impostos em dia, a Prefeitura cuida do combate à fome. Com o Pemais, cesta de hortifrutis da agricultura familiar, são distribuídas semanalmente nos bairros mais vulneráveis. O Bolsa Cidadania combina a dignidade de uma alimentação saudável com qualificação profissional, educação, saúde e apoio familiar para quem mais precisa. Mais que um cartão, o Bolsa Cidadania é um gesto de solidariedade. Nessa mesa aqui, meus filhos, não vai mais faltar comida. Quando você paga seus impostos... A Prefeitura cuida da gente. Araraquara, cidade solidária e participativa.